Oi, gente! Eu sou a professora Nádia Cicleide e sejam bem-vindos ao canal Assim Eu Aprendo. E hoje teremos uma aula de matemática com multiplicação, com zero, no multiplicando. Então, se você tem dúvida neste assunto, fique aqui com a gente que hoje você vai aprender de forma bem simples, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Então, eu trouxe aqui três exemplos diferentes para que não reste nenhuma dúvida, tá bom? Vamos lá. Temos aqui 40 vezes 5. Então, vamos começar multiplicando 5 vezes zero. Qualquer número que a gente multiplica por zero é igual a zero. E quanto é 5 vezes 4? Então, você pode olhar quanto é 5 vezes 4 lá na tabuada do 5 ou lá na tabuada do 4. Que é o mesmo resultado. 5 vezes 4 é 20. Então, 5 vezes 40 é igual a 200. Simples, não é, pessoal? Vejamos aqui o outro exemplo. 300 vezes 3. Vamos multiplicar 3 por zero, depois 3 por zero e depois 3 por 3. Quanto é 3 vezes 0? Já sabemos que qualquer número que a gente multiplica por zero vai dar zero. 3 vezes 0, 0. E quanto é 3 vezes 3, pessoal? Se você já sabe a tabuada de multiplicar do 3, você já sabe que é 9. Muito bem. Então, 300 vezes 3 é igual a 900. Vejamos aqui o próximo exemplo. 500 vezes 24. Primeiro, vamos multiplicar 4 vezes 0, 4 vezes 0 e 4 vezes 5. Depois, a gente esquece o 4 e vamos multiplicar por 2. 2 vezes 0, 2 vezes 0 e 2 vezes 5. Vamos lá? Então, já sabemos que 4 vezes 0 vai dar 0. É isso aí. 4 vezes 0, 0. Enquanto é 4 vezes 5, pessoal, você pode olhar na tabuada do 4 ou do 5. Porque 4 vezes 5 é a mesma coisa que é 5 vezes 4, que vai dar 20. A gente coloca o 0 aqui embaixo do 5 e o 2 aqui fora, olha. Os números têm que ficar um abaixo do outro, tá, pessoal? Agora, vamos multiplicar por 2. 2 vezes 0 é 0. Sendo que a gente não vai colocar nada embaixo desse 0. A gente pula essa casa e coloca o 0 aqui. Sendo que algumas pessoas gostam de colocar um 0 aqui também. Não tem problema. Vamos lá, continuando. 2 vezes 0, 0. Agora aqui, olha. 2 vezes 5. E aí, quem sabe quanto é 2 vezes 5? Facinho, não é? É a mesma coisa que é 5 vezes 2, que é 10. A gente coloca o 0 aqui embaixo do 2 e o 1 aqui fora, olha. Agora passamos o tracinho e vamos fazer uma continha de adição ou de somar, que é a mesma coisa. Vamos lá? 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. E 0 mais 2. A gente repete o 2. Porque se você não tem nada para somar mais 2, você repete o 2. Qualquer número que você soma mais 0, você vai repetir o número, ok? E o 1 que está aqui, a gente desce ele para cá. Então, gente, 500 vezes 24 é igual a 12.000. Se você quiser colocar o pontinho, você vai pular aqui, olha. As 3 casas e colocar o pontinho aqui, tá bom? Então, gente, é isso aí. Eu irei trazer agora mais dois exemplos para a gente finalizar, tá bom? Então, vamos lá, gente. Continuando agora com estes dois exemplos. Temos aqui 9.000 vezes 3. Então, vamos multiplicar 3 vezes 0, 3 vezes 0, 3 vezes 0 e depois 3 vezes 9. Vamos lá? Quanto é 3 vezes 0? Já sabemos que qualquer número que a gente multiplica por 0, dá 0. É isso aí. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. E quanto é 3 vezes 9? 3 vezes 9 é a mesma coisa de 9 vezes 3. E aí, quem sabe? Quem disse 27 acertou. A gente traz o 7 aqui, olha, para baixo do 9 e o 2 pode ficar aqui fora. Então, como temos aqui 9.000, nós vamos contar aqui também três zeros para a esquerda e colocar o pontinho aqui, olha. Então, 9.000 vezes 3 é igual a 27.000. Então, agora vamos resolver aqui a última continha. Temos 2.000 vezes 34. Primeiro, vamos multiplicar por 4. 4 vezes 0, 4 vezes 0, 4 vezes 0 e depois 4 vezes 2. Depois, a gente esquece o 4 e vamos multiplicar por 3. 3 vezes 0, 3 vezes 0, 3 vezes 0 e 3 vezes 2. Vamos lá? Então, vamos começar aqui. 4 vezes 0, já sabemos que é 0. 4 vezes 0, 0. É muito importante colocar os números bem alinhadinhos, tá, pessoal? 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 2 é a mesma coisa de 2 vezes 4. Se você não sabe quanto é 4 vezes 2, mas você sabe quanto é 2 vezes 4, é a mesma coisa, não é, pessoal? Que é 8. Vamos colocar aqui o 8 embaixo do 2. Agora, vamos multiplicar por 3. 3 vezes 0, 0. Lembrando que a gente sempre pula essa casa aqui, tá? Se você quiser colocar um 0 aqui, não tem problema. Mas agora eu vou deixar sem nada, tá bom? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0 novamente. E 3 vezes 2? É a mesma coisa de 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, 6 pode ficar aqui fora, não tem problema. Agora, a gente vai passar aqui o tracinho e vamos fazer uma adição ou soma, que é a mesma coisa. Vamos descer o 0 que está aqui sozinho. A gente desce ele para cá. 0 mais 0. 0, 0 mais 0. 0, 8 mais 0. É 8, porque qualquer número que a gente soma mais 0, a gente repete o próprio número. Por exemplo, se você tiver 8 pirulitos, mais nada, você continua com 8, ok? E o 6 que está aqui, ele desce. Então, a gente aqui vai contar, olha, as 3 casas e coloca o pontinho aqui. Então, 2 mil vezes 34 é igual a 68 mil. Facinho, não é, gente? Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí nossa aula, que vocês tenham aprendido. Se ficou alguma dúvida, volte o vídeo e assista novamente, porque às vezes, da segunda vez, a gente compreende melhor, tá bom? Hoje fizemos multiplicação com 0 no multiplicando. Numa próxima aula, eu irei fazer multiplicação com 0 no multiplicador. Eu vou deixar uma atividade na descrição do vídeo com mais continhas para que vocês possam imprimir e praticar, tá bom, pessoal? E se você curtiu, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber novos vídeos. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se você tem alguma continha que você tem dúvida e não sabe, pode deixar aí, que num outro vídeo eu posso resolver pra você. Ou se achar melhor, fale comigo lá no nosso Instagram. O link também vou deixar aí abaixo na descrição do vídeo. Tchauzinho e até o próximo vídeo.